Fala, criatura! É, Leonardo Sucruti na área. E hoje eu estou com um convidado muito, 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 muito especial. Fábio Ribeiro, botafoguense. Se apresenta aí, Fábio. Antes de eu continuar, fala para a galera. Fala, galera. Prazer enorme estar aqui novamente. Sempre um convite desse. Não dá para a gente perder. Meu nome é Fábio Ribeiro, sou professor de história. Eu tenho um trabalho direto aqui na aprovação virtual, aqui também no Colégio Curso 01. Tenho um canal no YouTube chamado Alicerce da História, se você quiser passar lá uma preparação super especial para você que está se preparando para os concursos militares. E hoje o nosso especial vai ser para a ESA. Então, a gente vai fazer aqui um especial. São 15 questões que eu acho que podem aparecer temas dessas questões na sua prova. É uma reta final especial desse trabalho excelente que o Chucruti faz aqui no canal dele. Show de bola. O Fábio tem o canal Alicerces da História. Tem vários vídeos lá, você não pode perder. E ele já é sócio aqui de carteirinha no canal. Ele já tem alguns vídeos, tem algumas revisões. Muito top. Está imperdível. Antes de a gente começar, eu queria te pedir com toda a humildade, pelo carinho que você tem aqui pelo canal do Chucruti, pelo Fábio. O Fábio é um professor. E eu falo que o professor é um artista frustrado. É, a gente gosta de público. Então, indica para dois, três amigos. Para com esse negócio, com essa cabeça pequena, que você não pode dividir o bizu com ninguém, que o cara vai passar. Pelo amor de Deus, criatura. Passa esse bizu aí para dois ou três amigos, para a gente bombar essa live aqui, para ele poder voltar. E, se você quiser, estiver aqui no Rio de Janeiro, Natal, Fortaleza, quiser conhecer a nossa equipe no presencial também, a coordenação lá, o Felipe, o Fábio. Galera top, topzera. Tem o Paulão, de Coassona, que agora é marombeiro, malhando lá, do 01. Vem conhecer o Colégio de Curso 01. Quer mandar bem? 01 só vem, umzinho assim. Esse ano a gente vai ter os primeiros locais da ESA. A gente vai arrebentar. E você que está assistindo a gente aí, que vai arrebentar, vai destruir. Então, eu queria... Quantas pessoas tem aí, Davi? Na live, fala para o Chucrudes. Eu estou no celular, hoje eu estou em Recife. Eu estou aqui, parei, para começar esse espetáculo, esse show do Fabinho. Quantas pessoas tem aí, Davi? Quantas pessoas tem aí, Fábio? 56. 56 pessoas. Dá para... 50? Então, vamos chegar... A gente tem concorrência daquele time que joga de vermelho e preto. Joga de vermelho e preto, não conheço. Eu só conheço um time que joga de preto e branco. O futebol aí, tem um time lá do Sul, você quer o Grêmio. Não. Aqui no Rio, aí no Rio de Janeiro, não é um preto e branco? Meteu 4 a 0? Tem um chá? Esse é o time melhor, né? O maior do Rio é preto e branco com a Estrela Solitária. Entendeu? Esse é o maior do Rio. Mas parece que tem um evento secundário hoje, que a gente pode dizer assim, que esse evento secundário pode atrapalhar o público da live. Mas é o maior do que a gente deixa a live e deixa ligado lá, ó, a esse jogo rolando lá. Ô, Fábio, como é que vocês, Malu, conseguiram trazer o Davi Luiz, cara? Onde é que esses caras... Não é possível, cara. Esses caras estão aloprando. Está difícil competir com eles. Joel Carly é melhor que o Davi Luiz. Só sei disso. Joel Carly está à frente. Davi Luiz já ganhou o Campeonato Estadual? Já fez gol aos 49 do segundo tempo? Nunca fez. Então, ó, vai dar nada. Hoje é só Botafogo. Chai? É o Chai? É o Chai. Eu vi o Chai. E eu vi o canal do Chucruti bombando já com o CTT1 aqui, ó. Opa, 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 criatura. É isso que eu falo. Eu sou muito grato. Vocês são maravilhosos. A vontade é de ficar aqui o tempo todo com vocês. Chucruti, quanto tempo o Fábio vai ficar? Meu irmão, aqui só tem tempo para começar. Ah, mas tem o jogo daquele time preto e vermelho. Dane-se. Aqui a gente determinado, obstinado. A gente quer mudar de vida. A gente quer ser aprovado. Que vai vestir a farda. 3S, é. É, é, é. Hoje é o dia de arrebentar a criatura, de destruir. Vamos que vamos. Filipense, eu queria desejar para você uma ótima... Que aula, caramba! Um ótimo espetáculo. Um ótimo show. Porque eu sei que hoje você vai destruir essa prova que você vai arrebentar. Beleza? Vamos nessa. Vamos nessa que agora é só surra de bizu. Vou compartilhar a tela aqui, Léo. Pode? Pode. Um bom espetáculo, moleque. Arrebenta. Vamos nessa. Galera, novamente, prazer estar aqui. Ver se ficou aí para vocês. Ver se já deu aquela compartilhada. Estou acompanhando aqui para a gente poder acompanhar direitinho. Eu separei 15 questõezinhas para a gente falar sobre a ESA. Essa prova aqui é mais do que especial. Você sabe. Só cai a história do Brasil. São seis questões. Existe uma tendência de muitos alunos a estudar história na reta final, de focar mais na parte da matemática, na parte do português. Isso pode ser ruim ali no seu critério de aprovação. Então, atenção, tenha sempre em mente que, para fazer uma prova, a prova começa sempre no seu edital. Sempre no seu edital. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Já somos 78 aqui na live. Muito obrigado mesmo. Deixa seu like para fortalecer aqui o nosso conteúdo, para chegar em mais pessoas. E, novamente, galera, só passa quem entende a prova. Esse é o grande bizu. Muitas vezes, o melhor aluno, mais bem preparado, não consegue se sair bem. Mas, o aluno que melhor entende a prova é o que vai se sair bem. Esse é o grande macete, é o grande bizu. A gente está em uma reta final especial e a gente vai mandar ver aqui com algumas questões. Trouxe questões diversas. A gente vai fazer uma espécie de mini simulado. E, nesses mini simulados, eu faço também isso toda terça-feira lá no Alicerces da História, lá no meu canal. Se você quiser acompanhar, toda terça-feira já é prático no canal. Nove da noite. Só não teve quando eu fiquei doente, lá, quando eu peguei Covid. Mas, se não fosse, isso eu sempre tive, tá? Sempre esse nosso material. E eu vou lembrar a vocês, porque, nesse domingo, eu estou aqui em Nova Iguaçu. Eu não consegui ir para casa. Eu trabalhei direto hoje. Eu estou aqui em Nova Iguaçu, na unidade Nova Iguaçu, do 01. E vou aproveitar para dizer para vocês que, nesse final de semana, no domingo, tem um grande aulão, das oito às dezoito. Oito da manhã, dezoito da tarde. A gente vai ter esse grande aulão especial para a ESA. Todas as matérias. Eu vou estar aqui com história. Tem uma equipe sensacional que vai estar aqui também. Então, se você estiver querendo se preparar para a ESA e morar perto de Nova Iguaçu, ou em Nova Iguaçu, dê uma passada lá. Está muito legal mesmo. Está muito legal mesmo essa preparação que a gente vai fazer no presencial, no domingo, aqui em Nova Iguaçu, no 01. Agora, falando novamente aqui sobre essas questões, eu trouxe essas questões diretas, 15 questões, e a gente vai fazer junto. Vamos destrinchar essa prova. Vamos destrinchar aqui alguns temas que eu acho que podem aparecer. Começando com um tema de revoltas. Temos aqui uma primeira questão que vai falar sobre as revoltas regenciais, as revoltas do período regencial. A gente sabe que são mais de 15 revoltas do período regencial, mas cuidado, cuidado. Você não precisa saber essas 15 revoltas regenciais, porque o teu edital nem vai cobrar todas elas. O edital costuma cobrar as principais, como em qualquer concurso militar. Você tem a Farroupilha, a Balaiada, vão por ordem, cabanagem, Grã-Pará, fundamental, 1835, 1840. Temos depois também a Revolta dos Malês, ou o Levante Malês, lá em Salvador, na Bahia, 1835. Nós temos também a famosa Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, 1835, 1845, no Rio Grande do Sul. Nós temos a Balaiada. A Balaiada foi muito importante, foi entre 1838 e 1841, lá no Maranhão, forte repressão do Luiz Alves de Libesilva, que domina a cidade de Caxias e passa a ser chamado de Barão de Caxias. Nós temos também a famosa e importante Sabinada. O Sabino, um jornalista, médico, intelectual ali na Bahia, em Salvador, decide, com um grupo de classe média e da elite baiana, fazer uma república baiense, uma chamada república transitória e provisória, enquanto o imperador não era empoçado, enquanto maior de idade. Então, isso é importante demais que você perceba. É um tema que cai toda hora. Gente, prova da ESA é carro-chefe revolta. Então, estude revolta com muito carinho, com muita atenção. Lá no canal, lá no Discesso da História, eu fiz uma grande preparação porque eu sempre faço lá umas revisões. Às terças-feiras tem uns vídeos com a playlist completa de História do Brasil. E no ano passado, eu fiz um levantamento dos últimos 20 anos de prova da ESA. Fiz as estatísticas. E o que eu vi é que História do Brasil, especificamente para a ESA, pelo menos uma questão de revolta cai a cada ano. A média é essa, gente. Tem ano que cai duas de revolta. E são revoltas o quê? As nativistas, as emancipacionistas. Depois que o Brasil fica independente, cai revolta do primeiro reinado, cai revolta regencial, cai revolta do segundo reinado, cai revolta indígena. Já apareceu a confederação lá dos Cariris. Olha só, né, cara? Isso é impressionante porque é muito, 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 muito complexo você ir para a prova sem conhecer revolta. Conhecer o revolta. E o bizu é o seguinte. Muitas vezes sabendo onde aconteceu e o ano, tu já mata. Ah, professor, eu não sou tão bom em ano. Beleza. Grava. Pelo menos onde aconteceu. Saiba a diferença entre uma revolta da Primeira República, os movimentos sociais da Primeira República e os movimentos do período emergencial e do período colonial. Isso é importante para você ficar cada vez mais preparado. Beleza? Show? Bora, bora, bora. Bora, manda ver. Um abraço para todo mundo que está por aqui. Gente, movimento que pretendia proclamar a República Bahiense, que deveria existir durante a menoridade de Dom Pedro. Qual a maioridade seria abolida a República e a Bahia integrar-se aí, olha que bonito, hein, ao Império, 1837. Que revolta é essa, gente? A farroupilha? Não, o Rio Grande do Sul. É uma guerra fiscal. É uma guerra contra os aumentos de impostos, contra o preço cobrado no imposto sobre o charque gaúcho. É... A balaiada, gente. A balaiada foi uma série de motis liderados por várias pessoas. No Maranhão tem o Negro Cosme, tem o Cara Preta, tem o Balaio, né? Pessoas diferentes que se revoltam ali na região do Maranhão fazendo a balaiada. A Sabinada é a na Bahia, é essa, de Salvador, que está aqui. Beleza? É... A Cabanagem, Grão-Pará. Temos lá lideranças importantes como Félix Mauscher, temos os Irmãos Vinagre, temos o Angelim nessa referência. E a Revolta Praieira está aí como referência da Revolução Praieira, 1848, Segundo Reinado, em Pernambuco, uma revolução liberal, influenciada pelo socialismo tópico, influenciada pelo que está acontecendo na Europa, querem uma república. É... Gabarito, então, gente, dessa primeira letra C. A Sabinada é a grande revolta desse contexto aí. Eles queriam o seguinte, eles queriam a independência da região enquanto o Brasil ainda fosse uma regência. Eles achavam que a regência era ilegítima. Beleza? Show? Podemos passar para a segunda? Vamos nessa? Boa, Joyce. Bom te ver aqui também, galera. Somos 120 já na live, hein? Está bonito, hein? Aí. Que orgulho de vocês, hein? Isso aqui é muito bom. Olha a segunda questão. Vou dar uma aumentadinha para você tentar pegar aí, ó. Bora. Tem um texto. E o texto vai servir de base, na verdade, só para introduzir o tema. Tu nem precisaria ler o texto. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Vamos nessa. Ó. Como faz para ir no projeto domingo? Vitória, entre em contato com o Instagram do 019 Iguaçu, arroba 019 Iguaçu. Lá você tem todas as informações. Eu até compartilhei no meu Instagram, né? No arroba alicerce da história. Também está compartilhado. Lá o link para você acessar as informações. Custa R$40,00 para quem é aluno. R$40,00 é muito pouco para o conhecimento que vocês vão ter aí um dia inteiro de imersão de estudo falando sobre a ESA. Muito bom. Gente, vamos nessa. O texto está falando sobre... Vamos lá. A repressão violenta de Luiz Alves de Lima, enviado pelo general central, pelo governo central, foi apoiada por todas as facções liberais e cabanas. Cabanas, nesse sentido aí da balaiada, eram os conservadores do Maranhão, tá? Não confunda com os cabanos lá do Grand Pará, que eram pessoas pobres que viviam em palafitas. Temiam os balaios entregarem-se às forças oficiais, pois, quando os primeiros grupos se renderam ou aceitaram a proposta da anistia, foram obrigados a combater seus próprios correligionários. O final da balaiada foi marcado pela traição, assassinatos, deserções, prisões e torturas, atestados nos relatórios firmados pelo presidente. Maria de Lourdes já anote, escrevendo sobre esse contexto, sobre a balaiada. O texto acima faz referência ao fim da balaiada, a revolta que movimentou o Maranhão entre 1838 e 1841. Destaque para a repressão violenta de Luiz Alves de Lima e Silva, que também foi uma figura importante para o desfecho de outra rebelião do período regencial. E aí, galera? Fala para mim. Fala para mim. Olha, o Dudu. O Dudu é um baita do assessor, hein? Que assessor, Dudu? Já botou aí a boa. Fábio aumenta o salário do Chupu. Tinha que ser o contrário, hein? Aí, galera. Vocês são demais. Só a Paulinha que botou a boa. Gente, Cabanagem não teve participação do Caxias. Sabe nada? Não. Balaiada, de novo? Balaiada já teve. Então, além da balaiada, é isso que ele quer saber. Além da balaiada, foi a farroupilha, onde ele negociou com os revoltosos ali em 1844 para 1845, beleza? Eco, gente. Além da balaiada, ele participou da farroupilha. Lembrando que na balaiada ele foi muito violento. Na farroupilha ele foi aqui, no diálogo. Lembrando que a farroupilha, ela é uma revolta regencial, mas ela só termina no segundo reinado. Ela só termina em 1845. O Caxias, ele já tinha feito uma outra repressão nesse meio tempo. Entre a balaiada e a farroupilha, ele reprimiu uma outra revolta. Você sabe? Vamos ver se alguém aqui nos comentários sabe. Vamos lá. Alguém é que sabe qual outra revolta teve a repressão branda, mas teve a repressão de Caxias e foi em 1842. Quem é que sabe? Quem é aluno do Alicerces da História aqui no YouTube sabe qual é essa revolta, hein? Essa revolta aconteceu em São Paulo e em Minas Gerais. E aí? Foi em 1842. Pensem aí. Boa, Murilo. Muito bom. As revoltas liberais. É, exatamente. A revolta liberal. Muito bom. LD, Lucas. Ô, a galera aqui conhecida com a gente. Muito bom. Grande água. Valeu. Exatamente, gente. Em 1841 ele reprime a balaiada. Em 1842 ele vai participar das revoltas liberais. Mas em 1845 a gente tem o fim da farroupilha. Show? Olha outro tema. Gente, isso aqui é carro-chefe demais porque é revolta, mas é revolta da Primeira República. E se tem uma coisa que a ESA gosta é da Primeira República. Se ela gosta da Primeira República, gente, ela gosta ainda mais de revolta da Primeira República. Não perca. Bora. E aí? Entre os movimentos sociais ocorridos durante a Primeira República podemos citar. E aí, galera? Vai, vai. Vai, Pedrinho. Vamos, galera? Vamos, 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 vamos. Vai. Lê aí. Arley, que bom te ver aqui, meu querido. Diretamente da Bahia. O Arley que está em toda a live que a gente faz lá no Aliceste. Todo vídeo ele comenta, também gravado. Muito bom, Arley. Obrigado pela sua presença. Ele sempre voa. Gente, entre os movimentos sociais ocorridos durante a Primeira República, entre as revoltas da Primeira República, nós temos dois grupos, revoltas rurais e revoltas urbanas. Revoltas rurais aconteceram onde, professor? No campo, né, cara? Pelo amor de Deus. Gente, revoltas rurais, campo. Vamos lembrar? Quais revoltas aconteceram no campo? Nós temos a Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado. Nós temos a Revolta de Juazeiro, lá no Ceará, Juazeiro do Norte. Nós temos também o Cangaço como movimento social importante do campo. Nós temos na cidade a Revolta da Armada I, a Armada II. Temos uma guerra civil chamada Revolução Federalista, lá no Rio Grande do Sul, 1893, 1895. É, galera. Temos mais o quê? Temos uma importante revolta no Rio de Janeiro chamada Revolta da Vacina, que pode aparecer esse ano, hein? Revolta da Vacina pode aparecer esse ano. Lembrando, Armada I e Armada II, governo Rio de Janeiro também, governo do Deodoro a primeira, governo do Floriano a segunda. A primeira nem chegou, de fato, a acontecer, porque a renúncia do Deodoro ocorreu. Temos também a Revolta da Chibata, em 1910. Se você estivesse fazendo uma prova da Marinha, eu não ia dizer que essa revolta cairia, mas agora na ESA ela já apareceu, tá bom? Temos mais. Temos, por exemplo, a greve de 1917. Quase ninguém lembra, mas está no seu edital, está nos livros, que são fontes para o seu edital. O que foi a greve de 1917? Foi o movimento grevista que aconteceu em Rio, São Paulo e em algumas outras capitais, que movimentou ali o movimento sindical brasileiro. O movimento sindical foi fortemente influenciado por ideais anarquistas, muito estrangeiro participando. Isso estimulou, inclusive, uma lei, um conjunto de leis de um senador paulista chamado Adolfo Gordo. Essas leis, Adolfo Gordo, faziam repressão sobre o trabalho imigrante e sobre a contestação que os imigrantes faziam. Não é isso? É muito interessante perceber isso. E aí, nós temos também a famosa greve de 1917, que foi ali, aconteceram algumas conquistas para os trabalhadores. Em 1922, explode o primeiro movimento tenentista de uma série de vários movimentos. Temos o 18 do Forte de Copacabana, temos o Levante Paulista de 1924, temos a Comuna de Manaus de 1924, temos em 1925 o início da Coluna Prestes, que são importantes revoltas também nesse contexto. Show, galera, beleza? Então, o gabarito aí é o quê? Guerra de Canudos, Contestado e Revolução Constitucionalista? Não, a Constitucionalista foi em 1932, foi já na Era Vargas, então não pode ser. Ele quer saber Primeira República. Primeira República, gente, é aquele período, 1889, 1930. 1889 a 1894 é o período da República da Espada, onde os militares estão ali ganhando força e estabelecendo o poder. Floriano e Deodoro. Depois, a partir de 1894, vamos até 1930 com a República Oligárquica, a República dos Coronéis, a República do Café com Leite, onde a preponderância do domínio é de São Paulo, em associação com Minas. Por isso, a brincadeira, café com leite. Você sabe que essa história de café com leite é muito mais para o aluno fundamental ter a atenção do professor e entender melhor a parada. Mas você que é o aluno mais sagaz, que já está além do conhecimento básico, você sabe que na nossa estrutura, quem mais mandava era o café. A estrutura do café era muito mais poderosa e extremamente forte. Beleza? O Murilo faz uma ótima pergunta. Mestre, os movimentos messiânicos durante a Primeira República foram canudos, contestados, juazeiros? Exatamente. O que é um movimento messiânico? É aquele onde o seu líder é tratado como messias. Beleza? É tratado como alguém de caráter religioso profundo. Tivemos isso com canudos, tivemos isso com o contestado e tivemos isso com o juazeiro, com o padrinho e sisso. Beleza? Show, canudos e contestado, muito mais, né? Pela força, ele está tranquilo. Gente, carro-chefe vai aparecer na tua prova. Não esqueça isso aqui. Chibata, Confederação do Equador e Revolta da Armada? Olha, Confederação do Equador, não. Foi em 1824 contra a Constituição do Dom Pedro I. C, Revolução Federalista? Está certo. Ah, Intentona Comunista? Não. Intentona Comunista aconteceu em 1935. Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Agildo Barata, ANL lutando contra Vargas? Não. Revolta da Chibata? Sim. Mas essa C também está fora. A, B e C estão fora. Olha a D. O Cangaço? Bom. Guerra de Canudos? Bom. Revolta da Chibata? Bom. Três? Estão certas. As três foram na Primeira República. É D. O Cangaço, Guerra de Canudos e Revolta da Chibata. Professor, eu sempre lembro dos presidentes da República da Espada, 1889 e 1894, que são o Deodoro Floriano. É fácil. E os outros? Como é que eu lembro? Tem o macete do Alicerces da história, hein? Tem o macete do Alicerces da história, que é o Pra Comer Rocambole, Afonso não hesitou. Virou, deitou e amassou. Uou! Não tem como esquecer. É o Pra Comer Rocambole, Afonso não hesitou. Virou, deitou e amassou. Uou! É o P de Prudente. É o C de Campos Salles. É o R de Rodrigues Alves. É o A de Afonso Pera. O Afonso Pera. N de Nilo Peçanha. H de Hermes da Fonseca. V de Venceslau Brás. D de Delfim Moreira. E de Epitácio Pessoa. A de Arthur Bernardes. W de Washington Luiz. Essa é a nossa referência. Pra Comer Rocambole, Afonso não hesitou. Virou, deitou e amassou. Uou! Show! Ah, não é necessário gravar todos os civis. Mas já caiu a banda. Você perguntou aí. Professor, é necessário gravar todos os civis? Olha, não acredito que seja necessário gravar todos. Mas já caiu na ESA há pouco tempo. Foi em 2019 ou 2018, se eu não me engano. Uma questão que falava assim. Qual foi o único presidente civil que teve todo o seu mandato no Salles? No século XIX. E aí? Foi o Prudente Moraes. Isso aqui podia te ajudar. Beleza? É verdade. R de Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves que foi o presidente que depois acabou morrendo com a gripe espanhola. Então, gabarito aí, letra D. O Rejuazeiro foi uma revolta da Primeira República, mas de Vintém não. A revolta do Vintém foi uma revolta no Rio de Janeiro, no final do segundo reinado, 1879 para 1880. E o tenentismo foi da Primeira República, então já era. É assim, para quem é que pode colocar aí nos comentários, enquanto eu falo? Para comer rocambole, Afonso não hesitou, não teve dúvida. Ele virou, deitou e amassou. Uou, pronto. O bisu está dado. Está com dúvida? Vai lá no Alicerce da História, tem um vídeo falando diretamente sobre isso. Beleza? Mas acho que tu pegou aí, né? Bora! Sabinada também é uma revolta messiânica? Não, Sabinada não tem caráter messiânico. É uma revolta regencial, ali, liderada pelo Sabino. Boa, Amanda. Que isso, já salvou. Ó, sua presidência foi marcada, entre outras coisas, por uma grande reforma na capital federal, pela eclosão da revolta da vacina e pela assinatura de um tratado que estabeleceu a compra do Acre. Que tratado foi o que estabeleceu a compra do Acre? Qual foi o tratado que estabeleceu a compra do Acre? Agora me deu uma dúvida. Ele me deu aqui, ó, um branco na mente e um me perdi. Qual foi o tratado que estabeleceu a compra do Acre? Você precisou me salvar? Fala aí comigo. Vamos ver. Petrópolis. Grande tratado de Petrópolis, 1903. Beleza, galera? Muito bom, a galera está voando, hein? Aqui vai vir gabarito, hein? Vem, ó. Em 1918 foi eleito novamente, mas acometido pela gripe espanhola, não assumiu o cargo. Estamos falando do presidente... Rodrigues Alves, né, galera? Foi o Rodrigues Alves. Ele foi o primeiro presidente a ser eleito de novo, né? Não consecutivamente, porque o primeiro eleito consecutivamente foi o FHC. E ele ficou marcado por várias coisas, né? Entre a reforma no Rio, a reforma Pereira Passos, que era o prefeito, a higienização do Rio, ele enfrentou a revolta da vacina, comprou o Acre lá com a ajuda do Barão do Rio Branco, né? Muito, muito, muito importante. Beleza, galera? Boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, teve uma pergunta aqui que passou. O comentário está rápido aqui. Ela perguntou sobre... Ah, a reação republicana. Foi o Murilo perguntando. A reação republicana foi um... Ah, ele repetiu aqui. A reação republicana foi em 1922. O ano de 1922 é muito emblemático para o Brasil. Olha só que bizu. O que acontece de importante? Várias coisas. Por exemplo, começa a semana de... Acontece a famosa Semana de Arte Moderna no Rio, no Brasil, melhor dizendo, em São Paulo. Essa Semana de Arte Moderna é fundamental, né? É o início do modernismo no Brasil. Enfim, vocês estudam literatura, cai na ESA, inclusive, com uma frequência que muita gente não esperava no ano passado e apareceu. Outro detalhe importante. Acontece, em 1922, a fundação do Partido Comunista do Brasil. Também importante, partido que marcou toda uma geração naquele contexto. Também, em 1922, vai acontecer o início das revoltas tenentistas, com o 18 do Forte de Copacabana, em julho de 1922. E também, em 1922, mas aí no início do ano, vai acontecer a reação republicana, que é uma candidatura de um candidato que vai lutar contra a hegemonia de São Paulo, em Minas. Por isso, reação republicana. Então, um candidato chamado Nilo Peçanha, que já tinha sido presidente antes, porque o presidente morreu e ele, como vice, assumiu. O Afonso Pena morreu e o Nilo Peçanha completou o mandato. O Nilo Peçanha foi candidato, em 1922, lutando contra o Arthur Bernardes, que era o candidato queridinho ali dessas forças de coalizão São Paulo-Minas. E aí, cara, não deu certo. O Nilo Peçanha perdeu. Mas, apesar de perder, mostrou sua força. Foi uma reação republicana. Tranquilo, galera? Show? Aquele like maroto que você deixou. Então, gabarito aí, letra A, foi o Rodrigues Alves. Gente, eu estou apostando muito nisso aqui esse ano, hein? Estou apostando demais. A ESA não cobra isso tem um tempinho. Questão de planos econômicos da nova república. Tem chance alta de aparecer. Beleza? Cuidado. O que está acontecendo no Brasil na década de 80, que é a chamada década economicamente perdida? O Brasil está passando por um grande problema econômico. Grande problema econômico. Cara, o Brasil está passando por um grande problema econômico? Que é impressionante como a gente enfrenta esse problema econômico. O Brasil entra num caos financeiro, uma dívida externa muito alta e a inflação dispara. São vários os tipos de inflação. Historicamente, as inflações que tem acometido o Brasil são inflações de custo, de demanda e a famosa inflação inercial, a inflação indexada. Essa inflação indexada é atrelada já como um círculo vicioso à nossa economia. Vamos dar um exemplo, pegando a atualidade. Eu acho que todos vocês aqui consomem produtos todos os dias e muitos de vocês já, inclusive, se bancam. A ESA já tem uma maturidade um pouco maior e muitos de vocês, mesmo que não se banquem ou que não trabalhem, pelo menos sabem quanto custa comprar determinadas coisas. Hoje, a inflação no Brasil está bem acima da meta. Nossa meta, no início do ano, foi trabalhada ali por volta de 3%, a gente está batendo quase 10% e as coisas vêm crescendo de preço. A inflação é um aumento generalizado dos preços. Se a inflação é um aumento generalizado dos preços, a gente tem uma perda do poder de compra das pessoas com o passar do tempo. Isso é muito, muito, muito importante. Cara, inflação de custo é aquela inflação que está atrelada a um produto base que subiu e tudo sobe junto. Vamos dar um exemplo? A gasolina, o combustível. Se o combustível sobe, ele não afeta só você que anda de carro. Ele afeta todo mundo, porque essa caneta aqui de quadro, ela chega através do combustível até a loja para eu comprar. Então, ela vai aumentar de preço. O bolo vai aumentar de preço da padaria. E o pão vai aumentar de preço da padaria. Tudo vai aumentar, porque existe um efeito dominó em toda a estrutura econômica, porque um pilar básico da economia subiu de preço. Isso é inflação de custo. Temos também, por exemplo, a questão energética. A energia está mais cara. A energia estando mais cara, nós temos um problema. A energia estando mais cara, isso acaba fazendo com que a gente tenha um aumento nessa estrutura. Agora, pensa no seguinte também. Temos a inflação de demanda. Se todo mundo quer uma camisa do morta-fogo, essa camisa vai ficar mais cara, é claro. Agora, se ninguém quer comprar essa camisa, essa camisa tende a ficar mais barato. Pensa lá no álcool em gel. Cara, eu comprava álcool em gel antes da pandemia. Eu gostava sempre de andar com um frascozinho aqui de álcool em gel. Cara, era um negócio extremamente barato, perto do que se tornou depois que a pandemia aconteceu, que a pandemia começou. Depois que se declarou a pandemia, cara, o bagulho triplicou, porque foi uma procura muito grande. Então, esse preço desse produto sobe por quê? Porque a procura dele é muito grande. Agora, a inflação que o Brasil vivia na década de 80 é uma inflação extremamente indexada. É uma inflação que está atrelada a uma naturalidade da economia. E a gente se acostumou a levar desse jeito a nossa estrutura. A gente se acostumou a aumentar tudo no mês seguinte, porque no mês anterior a inflação foi tal. Essa inflação indexada era o grande problema. A gente precisava desindexar a economia. E ali, quando o Sarney assumiu em 1985, a gente tinha 235% de inflação ao ano. Cara, é muita coisa, né? Quer dizer que, em um ano, as coisas subiam 275%. É muita coisa, não é? Cara, é extremamente pesada, extremamente forte nesse sentido, né? O Brasil passou por um problema profundamente pesado nesse contexto. A gente não passou por uma era de crescimento industrial. A gente teve o nosso parque industrial destruído em linhas gerais. Mas, cara, é extremamente perceber que isso é extremamente ruim para todos nós. Inclusive, para quem é mais pobre, ela é mais ainda. Ela é mais importante ainda e mais pesada essa crise. E aí, o governo Sarney vai tomar quatro medidas para tentar resolver esse problema. A gente, quando estuda a Nova República, a gente estuda sete grandes planos. E o bizu que eu já te passo agora é o seguinte, gente. Estou sentindo que isso é tema de prova. Quais são os grandes pontos? Sete grandes planos. Quatro são no governo Sarney. Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser e Verão. Dois são no governo Collor. Collor 1 e Collor 2. O plano Collor 1 também tem um nome oficial. É Plano Brasil Novo. Beleza? E o plano real é no governo de Itamar Franco. Não confunda Itamar Franco, o presidente. Ministro da Fazenda principal, mais famoso, que ficou mais tempo no cargo, foi o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso virou presidente depois, quando ele ganhou a eleição. Beleza? Cuidado com isso, porque já caiu na ESA e confundiu muita gente. O Fernando Henrique Cardoso foi o ministro da Fazenda que ajudou na formulação do plano. Ministro não faz plano, gente. Presidente lança plano, ministro monta equipe técnica. A equipe técnica fez o plano real. Essa equipe técnica que fez o plano real é que, de fato, vai receber o destaque por esse plano que resolveu o nosso problema econômico inflacionário. O dragão da inflação foi domado. Mas outros dois ministros da Fazenda merecem destaque. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro, o mais famoso, por ter ficado mais tempo. Temos o Rubens de Cúpero, um importante economista também no Brasil. Grande destaque também nesse plano. E fechando a série de três ministros famosos no governo do Itamar Franco, temos o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que você talvez conheça hoje em dia, foi candidato recentemente à presidência. Ele também foi um dos pilares para esse plano real ali em 1994. Beleza? Essa equipe técnica é formada por esses ministros que acompanham ali a realização do plano real. Mas é o governo Itamar que faz o plano real. Beleza? Show? Ah, muito bom, muito bom. Vinícius fala assim, o edital da ESA não está previsto até a participação do Brasil na Segunda Guerra? Aí que está. Não. Mas o grande destaque é o seguinte, até a participação do Brasil na Segunda Guerra, parte política social, parte econômica é a república toda. Então, economia na república. Se ele fala economia na república, está aberto, pode cair tudo. Então, cuidado, como já caiu bastante coisa sobre o período posterior. Cai, por exemplo, o plano econômico dos regimes militares, do regime militar. Cai, por exemplo, o plano econômico como apareceu já aqui nesse contexto. Então, cuidado aí, atenção em relação a isso, tá? Não deixe de estudar ali em Vargas. Você precisa estudar o suporte econômico todo até os dias da nova república. Show? E vamos lá, os quatro planos lançados pelo Sarney. Ele quer saber de um que foi lançado em janeiro de 90. Ficou conhecido como plano feijão com arroz, porque ia fazer o simples. E, apesar disso, estabeleceu uma nova moeda, o Cruzado Novo. Estamos falando do... Qual é o grande plano econômico de 1990, de janeiro de 1990? Gente, isso já cortava o real aí. A prova de história se faz assim, eliminando, né? Já corta o real, porque você sabe que o real, né? O real não é um plano do governo do Sarney. Agora, os outros são. Cruzado 1, Cruzado 2, Bressa e Ribeirão, são. E aí? Já sabe o governo do Sarney foi até 90, né? Foi até março de 90. E aí? O plano cruzado. O plano cruzado congelou preço. Estabeleceu lá o gatilho salarial em 20%. Congelou preço, congelou salário, congelou tarifa, lançou uma nova moeda de Cruzeiro. A gente viu, surgiu o Cruzado, uma nova moeda mais forte. Surgiram os fiscais do Sarney para fiscalizar as ações dos preços. Os preços estavam tabelados ou se não estavam. Mas aí a galera vendia por fora as coisas, né? A chamada o ágil, né? O ágil, o cara vender por fora aqueles produtos. Show. Esse plano é o plano verão, né? Lançado em janeiro de 90, bem sugestivo o nome, plano verão. É, galera. O plano cruzado 2, ele vem em novembro de 86. É um plano que, digamos assim, destrói o congelamento. Os congelamentos acabam. E a gente tem, em 1987, o plano Bresser. E em 1989, para 90, nós temos o plano cruzado, o plano verão, para o plano referência. Show? Beleza? Destaque importante, tá? Tem um erro aqui, porque, na verdade, é 89, tá? É que o plano é lançado em janeiro de 89, tá? Ele vai vigorar até março de 90. Então, essa questão aqui tem um pequeno erro de digitação, tá? Então, aqui, ó. Tem um erro de digitação. Vamos mudar aqui. Agora que eu vi. Aqui, ó. Esse é o plano verão. Show? Beleza? Plano verão, janeiro de 89. E ele, durante um ano, diz que vai controlar a nossa economia a partir do sistema feijão com arroz. Só que, infelizmente, não consegue. O que seria um plano feijão com arroz? Manter a nossa inflação em 20% ao mês. Não conseguiu. Bora! Outra questãozinha aí, direta. Duas, na verdade, para a gente fazer junto logo. 6 e 7. Bora! Eu sou fiscal do Sarney. Boa! E aí? E aí? Primeiro presidente civil eleito diretamente após o regime militar. Gente, eleito diretamente. Diretamente. Fernando Collor de Mello. Eleições em 89. Ele assume 15 de março de 1990. Tá bom? Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso. Presidente a partir de 95. Ele vai ter dois mandatos. O primeiro presidente vai ser eleito duas vezes. De forma consecutiva. Nós tivemos outros presidentes que assumiram mais de um mandato. Mas nenhum deles foi de forma consecutiva e eleito diretamente. Como o Fernando Henrique foi. Ele criou a emenda, junto ali com o Congresso, a emenda da reeleição. O Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assume em 2003. 2003, melhor dizendo, até 2010. O Sarney, ele assume de forma indireta. Ele é eleito de forma indireta. Então, ele não conta. O Tancredo também nem assume. Apesar de ter sido eleito, ele foi eleito indiretamente. E o Fernando Collor é o cara. É o nosso gabarito aí. Show? Por que que não pode? Muita gente com dúvida aí nos comentários. Vamos lá. Por que que não pode ser o Tancredo Neves? Porque o Tancredo Neves não foi eleito diretamente. Tá bom? O Tancredo foi eleito numa eleição indireta em 1985, em janeiro. O Tancredo Neves e o Sarney vice. O Rafael Manso perguntou, teve algum plano que acabou com o gatilho salarial? Sim. O plano Bresser, Luiz Carlos Bresser, em 1987, acabou com o plano, com o gatilho salarial. Ele criou a URP, que na verdade acabou sendo um gatilho salarial. O gatilho salarial tinha outro nome. Ele era também a escala móvel de salários, que é o que aumentava o salário do trabalhador naquele contexto. Show? Beleza? Mestre, o primeiro presidente a sofrer impeachment foi o Carlos Luz, exatamente. Carlos Luz foi o primeiro, lá em 1955, com o golpe preventivo do Teixeira Lotte. Show? Olha essa sete aí. Não foi um plano de estabilização monetária criado durante a Nova República Brasileira. Durante a Nova República. Não foi um plano. E aí? Plano Cruzado, Sarney. Bresser, Sarney. Brasil Novo é o plano Collor. Collor, Lu. Real, Itamar. Plano Trianal. João Goulart, é o plano econômico do João Goulart, lá em 1963. Não. Corta, né, galera? Corta, corta, corta. É... Isso aí. República Populista, como eu estava colocando aqui, é o LD. Ela é de 46 a 64, beleza? E a República vai, Nova República, de 85 até os dias atuais. Perfeito. Show? Isso. Entenderam o plano Trianal? O plano Trianal é isso. É esse plano ali, estabelecido no governo do João Goulart, tá bom? É um plano econômico. Bora, bora, bora! 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 Oito. Lançado no governo de Fernando Collor, em 1990, esse plano econômico estabeleceu o bloqueio de ativos financeiros e mudou nossa moeda para o Cruzeiro. Bloqueio de ativos financeiros deixou muita gente sem grana, né? Bloqueou poupança, bloqueou conta corrente, enfim. Foi um plano muito duro nesse sentido. Qual é o plano, galera? É o plano Collor 1. Mas qual é o nome oficial do plano Collor 1? Vamos ver se vocês estão ligados na aula. Isso, Bernardo. Plano Trianal foi no João Goulart. Isso aí. Isso. 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 Brasil novo, perfeito. O plano Brasil novo é o plano que está aí como o plano Collor 1, beleza? Esse plano gerou grande problema no Brasil, grande comoção, grande reclamação, digamos em geral, de grande parte da população, beleza? Foi um plano muito duro, muito duro mesmo. Bora para mais uma questãozinha. Questão 9. Está aí, ó. Presidente responsável pelo lançamento do Programa Nacional de Desestatização, galera. Programa Nacional de Desestatização. E aí? Fácil ou difícil? Quando começaram as privatizações? Desestatização é um nome bonitinho para privatização. Quando começaram? Qual foi o governo? E aí? Governo neoliberal. Começa ali com uma referência do consenso de Washington. E aí? Em 89 tem o consenso de Washington. Marca do neoliberalismo no mundo. O Brasil vai nessa. Tem um presidente que diz que vai colorir, 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 que vai melhorar o Brasil, que vai globalizar o Brasil e acaba sendo impeachment ao final ali de 92. Tem um processo, ele renuncia, o impeachment segue, mesmo ele renunciando e o Itamar Franco assumindo. Mesmo assim, ele é caçado, perde oito anos sem o mandato. Show? Então, gente, Programa Nacional de Desestatização, não confunda com o PND da ditadura, tá? Lá no governo do Médici nós temos o primeiro PND e no governo do Gás nós temos o segundo PND. Aqui, Programa Nacional de Desestatização é o PND do Collor, tá bom? Governo do Collor é o início, né? É muito importante mesmo, muito importante mesmo, né? Collor, legal. O Collor inicia, por exemplo, o Collor privatiza, Petroflex. Nós temos a privatização da Uzi Minas, nós temos a privatização da Companhia Alcalis que o Vargas tinha criado lá em Cabo Frio, onde hoje é Arraial do Cabo. Todas essas privatizações iniciam uma série de 18 grandes privatizações que o Collor faz até ser impeachment. Desestimado, beleza? Show? Muita atenção em relação a isso. Pode aparecer. Tranquilo? Beleza? O Fernando Henrique deu continuidade? Deu continuidade. O Fernando Henrique começou e continuou privatizando mais coisas. A Vale do Rio Doce foi uma privatização famosa, bancos famosos também nesse contexto, né? O Banerj, o Banestado, enfim, o Banespa, né? Enfim, são vários bancos que também são privatizados. O Sistema Telebrás, também de telecomunicações. Essa desestatização é muito pesada e que vai dar prosseguimento no governo do FHC. O FHC gostava de dizer, eu vou acabar com a Era Vargas, né? O governo dele seria o contrário da Era Vargas. Bora? Olha a 10. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Gables, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Maria Helena Capelato, impressionante, grande texto da Capelato. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava... E aí? 9, perguntou aqui da 9? 9, letra... Cadê? 9, letra A. Foi o Fernando Collor de Mello que começou. 9, letra A. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo. Visava o quê, gente? Conquistar apoio popular na legislação do novo governo. Letra A. Perfeito, galera. Exatamente. O DIP foi uma grande marca, né? O DIP foi fortemente importante nesse contexto. Muito bom, moçada. É isso aí. DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Show? Terminando, eu quero tirar dúvidas. Se você tiver aí de dúvida, coloca nos comentários que a gente vai tirando, hein? Dá uma olhada nessa 11. Vou puxar para baixo. Entre 1937 e 1945, o presidente Getúlio Vargas governou o Brasil de forma de tutorial, no chamado Estado Novo. Nesse período... 15 questões. 14, 15 questões. Vargas é outro carro-chefe, gente. Aparece o tempo inteiro, o tempo inteiro. Muita atenção com Vargas, Boatos, Boarley, Diogo, Luiz, Murilo, Amanda, Vitor, L.D. Vamos nessa. Flávio, Joyce, Eduardo, Pedrinho, Lucas. Isso, galera. Gente, nesse período, ocorreu a coluna preste? Não, a coluna preste, Primeira República. Ampliou-se o direito ao voto feminino por meio da Constituição Democrática de 1937. Gente, democrática, não. Em 1937, a Constituição foi autoritária. Houve uma reorientação na economia, pois a indústria deixou de ser priorizada? Não, pelo contrário, ela começou a ser priorizada. Instituiu-se a chamada democracia relativa, no qual artigos intelectuais participavam ativamente das eleições de governo. Gente, não, é ditadura, fechou tudo. Constituição autoritária, polaca. Olha, a ECO... Foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, ou de Propaganda e Imprensa. Está trocado, tá? Subordinado diretamente ao presidente, que exercia a censura aos meios de comunicação. Beleza? Show de bola, galera. É isso. Olha a 12. De novo, Estado Novo. Mais uma questãozinha para Vargas. O Estado Novo, período que se seguiu ao golpe de Getúlio Vargas, caracterizou-se... E aí? Isso, essa aí acaba completando a questão anterior, né? Vou deixar até um comentário aqui para vocês. Boa! Aham, mulher. É isso aí, Anicerce da História. Rebeca. Fala, Rebeca. Deixa o like, né, moçada? Ajuda aí. Quanto mais a gente deixar o like, mais se entendem que esse canal aqui está produzindo conteúdo bacana. E passa lá no Anicerce da História, que tem toda uma preparação especial também para vocês. É um conteúdo que eu faço gratuito desde 2018. E... Vamos, né? Sei que muitos de vocês já estão por lá. Vamos. Gente, letra A. A maioria vai de A mesmo? Quer ser tranquila? A de ESA? A de aprovação? A de alicerces? A de passeio na prova? A de alicerces da história? É. Gente, o que caracterizou esse período? Ah. Centralização política-administrativa, eliminação da autonomia dos Estados e extinção dos partidos políticos. Vamos ver as que estão erradas, então. Proliferação de partidos? Não. Revocação da censura? Não. Censurou. Decentralização? Não. Essa B está toda errada. Pelo apoio ao comunismo internacional? Pô, não. Vargas combateu nesse sentido. Depois se apoiou, né? Vargas é engraçado. Vargas, no Estado Novo, combate os socialistas. Mas lá em 54, ele é parceiro deles. Pelo movimento tenentista, reconhecimento dos partidos de esquerda e estabelecimento de eleições diretas? Nem uma, nem outra. E tenentismo também, não. Formação de uma Assembleia Constituinte que votaria a Constituição? Não teve. Não teve. Ela não foi a mais liberal da República. Então, está fácil e direto, né? A letra A, por eliminação que você já marcava, né? Show. Beleza. A letra A. Então, 12, letra A. Bora para a 13. Gente, há muito tempo que não aparece expansão marítima. Vai cair esse ano. Estou falando aqui para você. Pode pegar, vai deixar aqui anotado. Vai cair expansão marítima esse ano. 2021, prova da ESA, expansão marítima é um dos temas. Tenha certeza disso. Vai estar lá. Gente, vem comigo. Boa, Bernardo. Estamos juntos. Exato, exato, Murilo. Exatamente. Gil Eanes passou no cabo do Bojador e o Bartolomeu Dias no cabo da Estormenta. Vamos andar, Lucas. Vamos andar lá. Tem um Instagram. Tem um Instagram, não. Desculpa. Tem um Instagram também, arroba alicerce da história. Mas tem um Telegram do Alicerce da História que eu tenho lá um conteúdo maneiro. Eu deixo sempre tudo gratuito lá para vocês. E eu vou deixar esse conteúdo lá. O link está lá no Alicerce da História. Está lá no YouTube. Entre os motivos do pioneirismo português nas navegações oceânicas do século XV e XVI, podem se citar, gente. Motivos do pioneirismo. Cuidado. Na hora de estudar a expansão marítima, o aluno fica com dúvida. Ele pensa assim. Uma coisa é causa, outra coisa é consequência. Por exemplo, chegar ao Brasil é consequência da expansão. Beleza? Navegar circulando a África é consequência da expansão. Causa é o quê? Objetivo. Buscar as especiarias. Lá na região de Calicut, nas Índias. A rota para as Índias. Fundamental. Só que motivos do pioneirismo. Por que Portugal é pioneiro? Por que Portugal é diferente? Por que Portugal tira onda, galera? Por que Portugal tira onda, moçada? Por que ele tira onda? Porque ele tem centralização política e administrativa. Ele tem um Estado Nacional Moderno. Ele é o primeiro grande Estado Nacional Moderno. Gente, a coisa mais importante, se essa questão fosse discursiva, você ia marcar imediatamente ali, escrevendo. Você ia escrever, melhor dizendo. Você ia escrever que a centralização administrativa era o carro-chefe. Professor, outros motivos? Sim. Portugal não está envolvido em guerras. Tem a ausência de guerras. Beleza? Portugal não briga com ninguém lá fora e não briga com ninguém internamente. Sem brigas. Ou seja, menos gastos. Temos mais coisas. Readaptação de invenções. Portugal pegou o Astrolábio, readaptou para a navegação. Pegou a bússola adaptando para a navegação. Pegou a caravela e adaptou para a navegação. Construiu um sistema que ele consegue navegar contra o vento e zigue-zague. Isso é perfeito, maravilhoso. Portugal está numa posição geográfica muito favorável. Mas, gente, eu sempre gosto de lembrar. A posição geográfica favorável de Portugal é secundária. Porque ela, por si só, não explicaria nada. Ela, por si só, não manda em nada sozinha. Porque, se mandasse, a Inglaterra tinha partido antes. Países da África tinham partido antes. Não adiantava ter uma posição geográfica favorável se você não tivesse uma centralização política administrativa. Se você não tivesse uma burguesia forte economicamente para financiar. O rei forte com o Estado, forte para financiar. Então, gente, atenção e muito cuidado. Existem coisas diferentes entre consequência e causa. Professor, eu ouvi falar da escola de Sagres. Ela existiu? Gente, é um debate muito grande. A maioria dos historiadores hoje não diz que a escola de Sagres existiu. A maioria dos historiadores dizem que, na verdade, a escola de Sagres foi uma invenção que disseram em algum momento da história que existiu para valorizar lá a figura do filho do rei. Gente, se aparecer na tua prova a escola de Sagres como um dos fatores para o pioneirismo português nas grandes navegações e nenhuma outra alternativa fizer mais sentido, foi uma dessas que eu falei, você vai marcar a escola de Sagres. Porque a visão da ESA ainda é uma visão um pouco mais parada no tempo. Hoje em dia, praticamente nenhum material é produzido trabalhando a escola de Sagres como fundamental para a expansão marítima. Por quê? A historiografia já evoluiu. Outras pesquisas apareceram. E hoje a maioria dos historiadores trata a ideia de um centro astronômico, onde a galera trocava a ideia sobre a navegação, como algo muito mais fantasioso do que propriamente que tenha acontecido. Está bom? Show? É sempre interessante isso aí. A galera estava falando aqui sobre isso. Show? Cara, olha só. A escola de Sagres tem essa polêmica. E a localização geográfica favorável, esse posicionamento geográfico favorável também é bem interessante, porque é secundário, porque geralmente na história a gente liga para o que os homens fizeram. E não, a gente não liga para o que a natureza nos deu. A natureza já nos deu a posição geográfica. O homem é que tinha que buscar a centralização e saber usar ela bem. Gente, então, o gabarito dessa 13 é o quê? Entre o motivo do pioneirismo, influência árabe na Península Ibérica, B, centralização monárquica e desenvolvimento de conhecimentos cartográficos e astronômicos, superação do mito do abismo do mar e apoio financeiro e tecnológico britânico, avanço das ideias iluministas da defesa do livre comércio entre as nações, fim do interesse europeu pelas especiarias? Não, pelo contrário. Avanço de Adel e no ministro é muito depois. Apoio tecnológico britânico também não. Influência árabe na Península Ibérica, parceria com comerciantes genovigentes. Gênova e Veneza se quebram. O mercado do Mediterrâneo, a rota do Mediterrâneo se quebra nessa estrutura. Portugal cria uma nova rota lá pelo Atlântico. Está tudo mudando. Beleza? Show? Bem legal perceber isso. A rota do Atlântico substitui. Nesse contexto tem tratado. Mulo Intercoetera com a Espanha. O Tratado de Tordesilhas em 18494. A Mulo Intercoetera são só 100 léguas. O Tratado de Tordesilhas são 370 léguas. Importante demais de perceber. Gabarito Ayereta B. Tamo junto. Bora? Bora para a próxima, então? Vou puxar aqui, hein? Para a gente mandar ver. E aí? Vocês querem aparecer na live aqui do Sucrutia? Vocês querem? Estou com aqui, olha. Nosso dois alunos ficaram até mais tarde para estudar no curso. O Ergerson e o Marcos. Estou aqui, olha. Estou tirando foto aqui. É emoção. Estou emocionado. Estou emocionado. Estou aqui, olha. Apreendendo do lado. E aí, Vitinho? Muito bom, cara. Te amo. Gente, olha essa 14 aí. A estrutura mercantil portuguesa se desenvolveu com extrema força a partir do século XVI. Sobre o significado inicial da chegada dos portugueses ao atual território brasileiro, podemos afirmar que o que representou a chegada dos portugueses ao território brasileiro? E aí? O Matheus lembra aqui. Professor, a Revolução de Avis. A Revolução de Avis foi um impulso. Porque a partir da Revolução de Avis, 1383 a 1385, nós temos a chegada ao poder de uma dinastia interessada na expansão. Então, foi um impulso. A burguesia se fortalece e nós temos esse impulso. Beleza? Sobre o significado inicial da chegada dos portugueses ao atual território do Brasil, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar aí? A, B, C, D, E. A chegada de Cabral ao atual território do Brasil esteve centrada no contexto onde Portugal buscava segurar a sua rota de comércio com as índias. O contato totalmente amistoso com os indígenas foi o que permitiu que Portugal esperasse mais de três décadas para iniciar a colonização. Encontrar nosso atual território permitiu que Portugal treinasse técnicas de negociações para a venda de produtos. Ao tomar posse do Brasil, Portugal impediu qualquer outro país de pisar no nosso território. O comércio de especiarias estava em crise quando Cabral desembarcou no Brasil, o que mudou seus planos em relação à colonização. Gente, você já sabe. B, C, D e E estão errados. O Portugal tem a letra A. Quando Portugal domina o Brasil, ele domina os dois lados da calçada. Vamos brincar assim, né? Ele está dominando a rua. A rua a gente vai chamar de Oceano Atlântico. O Atlântico Sul é dominado nesse contexto. Beleza? América do Sul e África. Nessa rota aqui, o domínio é pleno. O domínio é direto de Portugal. Beleza? Show? A galera voou ali na letra A, hein? Muito bom, muito bom. Show de bola. Beleza? Gente, para fechar, com chave de ouro, depois a gente vai tirar dúvidas que vocês tiverem aqui no chat, enquanto a gente fecha. Em relação aos traços comparativos entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, podemos afirmar... Gente, revoltas emancipacionistas. De novo, revolta. Revolta emancipacionista aparece o tempo inteiro. Atenção, gente. Pode aparecer para você aí nessa prova da ESA. Vamos mandar ver. Vem comigo. Dá uma lida aí. Vou aumentar, hein? O Arley sempre voa, hein, Arley? Impressionante. Gente, a partir dessa semana que vem, vão ter vídeos sobre SpaceX, ESA e Colégio Naval lá no Alicerces da História, com bizus de história, com questões minissimuladas. E terça-feira a gente vai fazer um grande minissimulado ao vivo, 9 horas. Dá uma passada lá também. Estou vendendo aqui meu peixe, né? Vendo aquela propaganda de A, para você passar lá mais tarde. E aí? Gente? Galera toda foi de letra A. A de ESA, A de aprovado, A de Alicerces da História, A de 01, né? Quer mandar bem, um 0,1 só bem, é isso? Em relação aos traços comparativos, cai muito assim, né? Conjuração mineira e conjuração banheira. Podemos afirmar. A. Ambas tinham suas bases teóricas e ideais liberais. Adivindas da filosofia iluminista? Show de bola. As duas são influenciadas pelo iluminismo. A conjuração mineira é influenciada pelo iluminismo prático da Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. A conjuração baiana, né? A Inconfidência Mineira, Estados Unidos. A conjuração baiana é a Revolução Francesa e a Revolução do Haiti. A Revolução Francesa na sua fase mais radical, né? Isso é bem importante que a gente perceba. Muito bom. Ambas foram influenciadas diretamente pela Revolução Francesa? Não. A baiana foi, a mineira não. Enquanto a Revolta de Minas tinha um caráter popular, a conjuração baiana conseguiu unir pobres e ricos no mesmo ideal. Na verdade, a mineira não tinha caráter popular. A baiana conseguiu unir gente rica que participou da baiana, mas se afastaram do movimento quando ele se radicalizou. E o que foi a radicalização do movimento da conjuração baiana? Começaram a debater o quê? A independência com uma república popular e sem a escravidão, né? O fim da escravidão. A crise do ouro influenciou no surgimento da conjuração mineira. Já na Bahia, o cenário econômico era de forte desenvolvimento, com a ascensão do açúcar, não. A açúcar também em crise. É, com apesar da filosofia iluminista, as duas revoltas tinham diferenças no que diz respeito aos modelos de governo. Com a mineira defendendo uma república e a baiana sendo adepta de uma monarquia constitucional. Não, não, não. A república também era o foco de defesa da baiana. O gabarito é letra A. Vitória falou que gabaritou. Muito bom, Vitória. Vai ficar salva sim, tá? Vamos lá. Muito bom. A Isabel fez aqui duas perguntas. Isabel Pacheco. Mestre, se eu poderia repetir sobre os planos econômicos? Planos econômicos da Nova República que podem aparecer aí, né? Governo Sarney tem quatro. Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Bressa e Liberão. No Fernando Collor, nós temos dois. Brasil Novo, Collor 1 e Collor 2. Nós temos, né? Collor 1 é de março de 90. Em janeiro de 91, tem um cara que está nascendo e tem um plano que está nascendo também. Em janeiro de 91, eu nasci junto ali com o plano. Junto com o plano Collor 2, lançado pelo Collor. Em 1994, Plano Real, governo Itamarco e Franco. Beleza? Show. Beleza. É... Outra parada, outra parada. Mestre, o que levou ao fim do ciclo da borracha? O ciclo da borracha acabou porque, na Malásia, a nossa produção começou a enfrentar uma concorrência, né? A gente começou a ter uma concorrência externa, tirar o látex aqui do coração amazônico era muito difícil por conta do transporte. Então, o Brasil, até mais ou menos 1912, 1914, por ali, o Brasil teve um grande destaque, mas depois só entrou em crise essa produção. Lá, na Ásia, a produção acabou sendo mais facilmente exportada. Beleza? Outra parada importante, outra parada. Política das salvações. A Amanda perguntou aqui. Política das salvações foi no governo do Hermes da Fonseca, onde ele colocou interventores nos estados. Beleza? Política das salvações foi muito importante naquele contexto, onde ele colocou interventores nos estados e isso estimulou até uma revolta, a revolta do esvazeiro, quando a família Scioli foi prejudicada e o padre Cícero pegou em armas, prefeito de Juazeiro do Norte, para lutar contra a política de salvações. O Hermes da Fonseca era um militar do Partido Republicano Rio Grandense, representante ali da Força Gaúcha, mais atrelado a Minas Gerais. Minas Gerais tinha uma força sobre ele. Ele tentou fazer interferências em alguns estados, acabando com a política dos governadores, mas não deu certo. Beleza? Como revisar a história nessa reta final? Fazendo exercício. O maior bizu é esse. Lá no meu canal, lá no César da História, muito exercício, muito bizu de exercício que eu estou passando para você focar, galera. Exercícios. Eu vou escrever aqui. Exercícios nessa reta final. Mandem ver. Beleza? Fala do hiato democrático. No hiato democrático, a gente tem ali uma transição 46-64, Pedrinho. Nesse hiato democrático, a gente tem cinco grandes presidentes. Nós temos o Dutra, nós temos o Vargas, nós temos o suicídio do Vargas. É ali um hiato, é uma separação com o Carlos Luz, Café Filho e o Nereu Ramos. Depois entramos com o governo do JK. Depois do JK, vem Jânio Quadros e João Agular, que é derrubado para o início do regime militar. E aí, nesse hiato democrático, planos econômicos importantes. Dutra tem o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. O Vargas tenta lançar o plano Laffer, mas não vai para frente. Horácio Laffer, seu ministro, tenta desenvolver, não vai para frente. Temos depois o governo JK lançando o plano de metas. 50 anos em 5, 30 metas, 5 áreas. Brasília como metassíntese desse plano. É, também bom plano, não desenvolvido plenamente. Tem também no governo JK a criação da Sudene, não esqueçam. Projeto do que é a Zona Franca de Manaus, embora só fique pronta mesmo em 67, no governo militar. Rodoviarismo no governo JK também é importante. Jânio Quadros faz um plano de austeridade. Sete meses de governo, nem dá tempo. E o João Agular tenta emplacar o plano trienal e as reformas de base. Tranquilo? No Brasil tiveram dois períodos de parlamentarismo. Rafa, o parlamentarismo foi no Brasil lá em 1847, parlamentarismo mais avessas no segundo reinado. E depois, entre 61 e 63, na República, nós tivemos uma República parlamentarista. Quando quase impediram o João Agular de assumir e ele ficou assim. O que é importante? Cara, também, vou falar de novo. Eu fiz um top 10 da ESA, que ajuda muito vocês a estudarem nessa reta final. Guerra do Paraguai, pediram aqui um bisuzinho de Guerra do Paraguai. Cara, Guerra do Paraguai é outro assunto maravilhoso. Maravilhoso. Guerra do Paraguai, três grandes fases. Primeiro, Brasil contra... Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, de Solano Lopes. O Brasil tem como liderança o Dom Pedro II, aqui enquanto imperador. Tem o general Osório comandando o nosso exército no Brasil. Temos os aliados comandados na primeira fase pelo Bartolomeu Mitri. Temos na segunda fase o Caxias fazendo o comando, importante. Marquês de Caxias, depois volta da Guerra de Viraduque de Caxias, fazendo a segunda fase. Então, a primeira fase, o Bartolomeu Mitri, ele é o presidente argentino e ele comanda o exército aliado até 1867. Com a batalha de Curupaiti, ele volta para resolver problemas internos na Argentina e acaba deixando o cenário aberto para o Caxias chegar. Caxias vai para a guerra e reorganiza as tropas, levanta a moral da galera e faz a segunda fase da guerra, quando ele toma a assunção e vai embora. Ele desiste da guerra depois de tomar a assunção. Para ele, a guerra tinha terminado e praticamente ela terminou. Só que o Dom Pedro queria matar o Solano. Aí o Conde D entra na terceira fase da guerra, que é o seu gerro, o gerro do imperador Dom Pedro II, assume o exército aliado e vai embora. A essa altura, já era uma guerra quase Brasil e Paraguai apenas. Os exércitos eram praticamente de brasileiros contra Paraguaios. A Argentina e o Uruguai mandaram um efetivo muito, muito, muito menor do que o brasileiro na guerra. Não esqueça, o Osório, o general Osório, o general mais popular da guerra, ele era o comandante quando o Brasil atacava de seu território. Dentro do seu território, caso o Brasil fosse atacado, ele seria o cara. Beleza? Boa LD. Povoar é abrir estradas. Governar é abrir estradas. É o Washington Luiz. Beleza? Beleza mesmo. Agora, governar é povoar lá atrás, com o Afonso Pena. Muito bom, muito bom, muito bom. Show de bola, galera. Show de bola. Tem mais alguma dúvida aí? Aí lembrem lá da Guerra do Paraguai, né? Batalha de Tuiuti, batalha... Ah, o Tamandaré era o comandante, né? O governante do Tamandaré comandava a marinha. O Barroso foi o destaque na Batalha do Riachuelo, fazendo uma grande manobra, né? Vencendo aquela batalha, a maior batalha naval. A maior batalha terrestre é a Batalha do Tuiuti, a maior derrota brasileira na guerra, a Batalha de Curupaiti. Temos a dezembrada, né? Com Havaí, Lomas Valentinas e Tororó e Angostura, também importante ali naquele contexto. Rapaz, vocês tiram... Pode tirar, aproveita para tirar do... Aproveita que eu estou aqui de bobeira, hein? Que a gente já vai encerrar a live. Aproveita que eu estou aqui para a gente brincar, hein? Vai, fala comigo. Tem mais? Exercícios nessa reta final são fundamentais. Lembra do PAEG? Isso aí, PAEG já apareceu na prova da... Já apareceu demais na prova da ESA. O PAEG, que é o Plano ou Programa de Ação Econômica do Governo, fundamental ali, Governo do Castelo Branco, que criou o BNH em Banco Nacional da Habitação, pode aparecer. Criou o BACEN, junto ao Conselho Monetário Nacional, o BACEN é o Banco Central. Criou também o Fundo de Garantia. Criou também o INPS, tá? Atenção ao PAEG. Vamos lá, galera. Vamos brincar. O Rafael Manso perguntou sobre a guerra contra o Librosas. O Brasil depôs o presidente da Argentina e do Uruguai. Exatamente. Guerra contra o Librosas. O Brasil depõe em 1851, 1852. Professor, no momento das grandes agregações, Portugal era controlador dos mares. E quando a Inglaterra começou a dominar em relação a Portugal e os demais países. A Inglaterra só passa a ter potência nos mares a partir do século XVII, né? Para isso vai ser fundamental, lá em História Geral, a gente estudar. O Oliver Cromwell, em 1651, ele fez os atos de navegação que fortaleceram a marinha inglesa. Tranquilo? Show. Valeu, Lucas. Obrigado pela moral, pelo carinho. Gente, é isso, né? É isso. Vou até descompartilhar. Posso acompanhar aí os comentários de vocês. interromper o compartilhamento para a gente poder fechar. Quero agradecer o carinho de todo mundo. Finalizamos aqui essa nossa live, essa nossa revisão. Valeu, Matheus. Invasões estrangeiras. A PIN é no governo militar também, exato. Murilo, o PIN é o programa de integração nacional, esse plano de integração nacional com rodovias. Veja, o rodoviarismo é uma grande escolha do regime militar nesse contexto, beleza? Invasões estrangeiras. Invasões estrangeiras, a gente pode destacar ali a primeira fase. A francesa, no Rio de Janeiro, em 1555, a França Antártica. Temos a França equinocial, lá no Maranhão, em 1612. E temos também, inclusive, a francesa aqui no Rio. Teve apoio dos tamoios, foi expulso pelo Mendes Sá, pelo Estácio do Sá. E temos ali, na região Nordeste, importantes avanços. Primeiro, o Winickens, o Jacob Winickens, tentando tomar Salvador e sendo repelido pela jornada dos Fassalos, em 1624 a 1625. Expulsão deles de lá. E depois eles voltam mais bem preparados. Em 1630, eles invadem Pernambuco. E dali eles vão se consolidar por 24 anos. Na primeira fase, uma fase de resistência local. Destaque ali, o Arraial do Bom Jesus. Enfim, nessa resistência, o Calabar acaba ajudando os invasores. E aí foi visto como traidor. Embora isso seja uma grande bobagem, não dá para dizer que ele foi um traidor, né, galera? Outro destaque importante é a fase áurea da ocupação holandesa, que é com o Maurício de Nassau. O Nassau foi impressionante. Tolerância religiosa. Isso foi de 1637 a 1644. Tolerância religiosa. Um destaque muito importante para o que a gente chama de arranjo econômico. Ele empresta dinheiro para os senhores de engenho. Ele faz concessões de crédito aos senhores de engenho. Ele investe nisso que a gente vai chamar fortemente de consolidação do açúcar. Ele chegou a invadir áreas na África e monopolizou o tráfico de escravizados. Cuidado nisso, importante. Começou a faltar mão de obra escravizada negra na outra parte do Brasil. E aí essa parte portuguesa vai começar a ver o avanço cada vez maior para o interior. Outro destaque legal, outro destaque importante desse período é justamente a questão da criação da Câmara dos Escabinos, que é uma Câmara Municipal Holandesa. Nós temos o destaque também de reurbanização de Recife, higienização de Recife também, criação de uma cidade chamada Cidade Maurícia. Tem o famoso boi voador lá. Bem importante, né? Bem importante. Beleza. Gente, não vai dar para responder tudo isso, mas tem lá o Instagram que vocês podem trocar uma ideia comigo. Tem muita pergunta aí que eu acabei não respondendo. Me desculpem. E é isso. Não sei se vocês têm outras dúvidas aqui. Tem muita gente perguntando aqui, por exemplo, sobre o Pombal. O Pombal foi importante, foi visto como reformador, né? Nesse contexto. Então, a gente tem que pensar no seguinte. O Brasil, ele é uma colônia portuguesa, em 1750. Quando o Pombal assume, ele assume com o controle dessa colônia. Então, ele vai reformar para Portugal. Ele não vai reformar para o Brasil. Ele não vai modernizar a gente. Ele vai criar a companhia monopolista. Ele vai criar, por exemplo, um sistema de refinanciamento para a educação básica. Ele vai ter expulsado os jesuítos. Ele vai atuar diretamente nesse contexto ali com a ação do diretório indígena, dando liberdade ao indígena para ser chamado como cidadão branco, digamos assim. E várias outras reformas. Ele mexe na mineração, enfim. É muito importante o que o nosso querido Pombal faz. Beleza, galera? Então, mais alguma? É, o tratado de Mitsumim, o mito, panos e vinhos, ele acabou levando uma consequência direta ao aumento da exploração sobre o Brasil. Aumentou a exploração sobre o Brasil. Tá bom? Por que aumentou a exploração sobre o Brasil? Porque Portugal precisava bancar todos esses gastos que ele estava tendo ali com a galera. Então, gente, obrigado aí por todos. Na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai continuar falando sobre outros assuntos importantes de história. E não esqueçam, né? Tem lá o canal Alicerce da História, se você não conhece, dá essa moral. Se inscreve lá. A gente está chegando aí já a marca de 13 mil inscritos para fortalecer cada vez mais esse trabalho para que eu possa continuar gratuitamente tentando ajudar vocês aí. Valeu, gente? Obrigado aí por tudo. Tamo junto. Valeu, Bianca. Valeu, galerinha. E eu vou nessa. Vou encerrar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.